Olá! O Papo de Fogão deste sábado será com Vinícius Dantas, da Divine Panificação Artesanal, que vai fazer uma colomba pascual e ensinar como montar uma mesa de Páscoa. E na dica rápida, vou preparar um pão assado com requeijão, muito fácil de fazer e extremamente gostoso. Sábado, se ligue no Papo de Fogão! E siga o Papo de Fogão nas redes sociais!